e vamos lá mansão e nerd a mansão e nerd turno na mansão do peter da energia essa olha que esse maluco chegou na mansão da e nerd cara será que eu será que o peter sabe desse vídeo será que o peter sabe desse vídeo que o maluco avadiu a casa dele ele vai ao canal dele sobre invadir casas ele tem um canal desse vai de casa de famosos na vai de casa de outubro junto a vibe aqui é muito parecida até o nível do asfalto é bem parecido é mesmo parece ser e seu família nunca tinha ido nenhuma família ainda mais aqui em são paulo sempre soube que é alto nível mas é aí que a suíte que era ou mora também alphaville cara ao vivo impressionante vídeo vai ser basicamente primeira pessoa para vocês terem a visão que eu tenho chega na casa seria só o tamanho da porta a minha mãozinha do lado da porta será que será que será que o peter da energia está aí será que ele está aí será que ele está dormindo ele podia acordar o peter da energia né podia acordar o peter da energia acho que isso é maneira igual o google acordando a peter da energia nada se entra lá se liga quando entra na casa olha que coisa linda a casa de cara nem tem dia aquela porra ali não porra televisão porra peter da energia se é meio que arrumação é essa peter da energia televisão era pata aqui ó televisão era pata aqui aqui é vai ter a mesa de jantar caip de net saber arrumar a própria casa e tem tanto canal que ele não consegue arrumar a própria casa não tem tempo então assim é muito grande ao vivo aqui eu fiquei surpreso tem esse vidro aqui é perigosíssimo esse vidro aqui ó você desce lá para garagem que eu será que ele que abriu a porta para esse maluco entrar na casa do será que estão tramando alguma coisa contra o peter da energia de cara o próprio filho para roubar a casa e todos os canais da energia será que é disso que se trata esse vídeo caralho é maluco ali seguindo em frente bom saco de lixo caiu peter da energia porco para caralho largou um saco de lixo lá cheio de comida lixo e porra brincadeira em porcão pisele né olha isso seguindo em frente só um cineminha só caralho sofazão a lá os pecesinho aqui ao telão é que ela pensei para rodar filme pirata né esse cinema ar condicionado rodar e caralho tem um um projetor igual do pc facts cara aí na moral quando liga esse ar condicionado ninguém sai daqui olha isso mas caralho e se liga rapaziada continuando a tour aqui ó do vídeo temos o berno novamente atrapalhando o vídeo o maluco jogando bola berno day nerd cara berno day nerd é tipo um monarque né temos o berno novamente a lá berno é tipo um monarque para porra nenhuma dentro de casa mas j talhão já atrapalhando meu vídeo atrapalhando o vídeo do invasor caralho quatro pizza como vocês podem ver a galera que come pouco caralho é tudo para esse berno aí berno day nerd agora essa cozinha peter day nerd tá um pouco pequena ó eu achei pequena essa cozinha da energia eu achei pequena cozinha no estilo americana né para o peter poder comer um peter poder comer um ovo mexido com bacon 4 pizza zinha cozinha top demais também pique o que mansão americana ou atendente do mcdonalds e aí se liga agora a mas aí tem duas cozinha o peter da energia essa aqui área gourmet né caralho imagina peter da internet fazendo uma churrascão aí falando sobre os novos filmes da marvel caralho fala contando histórias de geek peter não para de falar né peter adora contar uma história de geek pra você mas eu encontrei o peter da e nerd no aeroporto foi me contou muito história de cara ele não parava de falar de coisa geek eu tive que eu tive que fugir dele falar assim meu avião tá vindo aí meu avião tá vindo aí cara para poder fugir dele que ele não parava de falar de história de qualquer pessoa é um cara muito humilde qualquer pessoa que ele encontra ele quer contar uma história de e sabe o que é pior ele não saca dessas parada de quem saca é o filho dele é o branda e nerd que faz o roteiro dele e mistura ele mistura a porra toda mistura dragon ball z com e o rakucho ele não sabe qual é o da onde é o boneco do naruto não sabe de qual o desenho é que é o boneco do naruto e galera nossa senhora essa área gourmet essa como eu sempre digo é top demais hein olha isso olha o tamanho e televisão tudo quanto quanto é canto cara só faz igual aqui de casa pela mas a gente tem uma coisa em comum peter da energia nosso sofá é igual só que esse sofá aqui meu fica na pô fica não fica na área secundária da casa fica na área principal né caralho é foda o que tu tem de melhor na tua casa o peter da energia tem na na parte de seguir da casa dele que ninguém vai a televisão aqui televisão ali televisão na cozinha no cinema ali berno jordan e seguindo galera olha essa partezinha da piscina meu irmão olha essa área vinha de lazer cheio de bosta em mim e isso que sujeira o peter da nerd não para de chorar o rádio tá maluco tá maluco ela não pode entrar a galera como ele fica mas continuando caralho se tivesse um cachorro desse aqui filho porra ea caralho é tá caído no se tivesse esse cachorro com essa casa aqui do peter da energia caralho eu ia tá deitado aqui no chão porra fazendo carinho nos cachorros de cueca ea tá de foda-se ea tá aproveitando os cachorros cara caralho o meu cachorro também era assim ele sabia que não podia e sabem que não pode entrar ele ficava na na porta assim o parado olhando aí tava assim vem vem pode vir ele vinha eles entendem direitinho cara tá maluco rar aí tá maluco ela não pode entrar galera como é que é gordaço né mas continuando se liga nessa piscinha galera tão essa piscina é perigosa em cara essa piscina é perigosa porque o peter da energia é muito brincalhão né ele pode subir aqui e cai lá na casa da suíte quero se tiver mora nessa casa aqui ó nesse condomínio ea sandi mora aqui e mora tudo no mesmo lugar pode pessoa tem que botar uma uma um muro aqui em peter botar um murinho aqui pra você não cair lá do outro lado se já tá meio velho também ele gosta de pular fazendo e dando mortal o caralho aí ele grita assim me deu a força pega azul ele fala assim eu sou o goku aí me deu a força pega azul já e pula aí nem o cara ralho ele não sabe se tem que levar em consideração que ele não sabe mas ele é muito brincalhão é muito brincalhão é jovial né mas tá bonito tempo ó essa piscininha tá chamando e como eu disse rapaziada esse vídeo vai ser sem edição postou no máximo uns cortezinhos mais para mostrar a casa aqui para vocês pois tu vai tomar um banho aí na piscina do peter da energia se liga essa casa agora o peter da energia ele é brabo se ele chega e vê esse maluco vagabundo invadindo a casa dele vagabundo de petrópolis invadindo a casa dele pra você errar filho peter da energia na porrada ele não tem limite filho é brigador de rua ele é brigador de rua e ele dá esses golpe também assim no meio da da porrada ele dá esse golpe de cultura geek né que deixa ele com poder de ataque ainda mais mais forte da sala do peter grande essa casa aqui simplesmente são dois terrenos é como se a do peter fosse um só já é imensa essas aqui também são só já são imensas essa que são só duas quando a gente estava descendo aqui de carro o cara tem só uma land rover discovery um porsche em 911 carreira tá e caralho a peter da energia maluco miliano peter da energia na própria casa da energia filho da puta cara caralho então acho que essa daqui é da sand que a mora aí também nesse condomínio maluco miliano a pau peter da energia cara só isso que ele tem só ou seja ele tem duas garagens aqui o portezinho tá aqui aí tem uma discovery aqui de 400 mil reais mais um carrinho aqui mais um carrinho aqui e a casa ele vai até lá embaixo olha isso será que tem dinheiro tem não né olha que coisa linda rapaziada caralho é um perigo esse maluco solto nesse condomínio né invadir na casa das pessoas vamos lá vamos ver vamos ver vamos ver se o peter tá nesse quarto aí vamos ver se o peter tá nesse quarto aí será que agora que vai achar o peter agora se liga escritório caralho a caixinha da edifia caral assumiu uma parada pra vocês eu queria comprar uma caixinha da edifia daquela ali eu não tive dinheiro comprei da micro lab comprei eu similar foda né olha isso rapaziada ó a quantidade de pc de caralho olha ele botou caralho botou a caixa de ele botou o monitor em cima da caixa de soma né caralho que zona peter da inédia meu deus cara na hipera que ela estava editando optava editando ó ele deve ter saído aí para fazer alguma coisa é feita no banheiro e a inveja fica como olha isso que irado ex-action figure caralho depois tem que conferir está tudo aí em peter da inédia depois tem que conferir em peter da inédia a lá pô pai ó o que essas porra que o peter conhece pô pai ele conhece que é porra de velho né pô pai é space ghost corrida maluca essas porra ele conhece aquele 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 ratinho qual era o nome qual é o nome daquele ratinho é nacional que ele gosta os incríveis é johnny johnny quest essa parada de peter da inédia conhece essa parada de conhece agora as parada mais nova ele não conhece não vingadores ele não sabe porra nenhuma de vingadores tem de nada de vingadores anna barbera é anna barbera ele falou que action figure quando se mexe né então eu acho que se chama só figure galera aí que manda mais vai corrigir mas acho que ela ele acha que o ele ele acha que o que esse boneco aqui é uma garen ele acha que esse boneco aqui é uma garen do jaspion que peter falou olha que irado isso aqui é só o escritório zinho não é nem estúdio né nada já é nossa top demais muito irado e se liga rapaziada agora continuando aqui ó o bunker bunker da energia vamos lá que seria a parte da garagem fazendo caminhozinho que a gente faz aqui chegamos aqui embaixo tem tipo um lobezinho para quem chega já parando direto na garagem álcool em gel por causa do coronavírus que tá sinistro aqui ó a poltrona zinho chegamos aqui já vemos o carro do peter já tem vídeo no canal para estúdio para tudo mais né então tá cheio de caixa cheio de mesa cadeira ainda aqui temos um fliperama zinho top demais caraca do mario que o quarto do marcel que tem gente que conhece aí ó marcel dorme aqui caralho que isso cara exportou viado caraca o maluco tá com medo né o o brendo da inédita com medo né que tá com medo desse maluco aí na casa é porque ele tipo assim a gente viu ele que ele é meio meio gordinho meio monarque se ele partir para porrada em cima do imposto do invasor ele não vai conseguir então ele tá se tá cercando ali que está esperando a polícia sei lá tudo cara ó vamos em busca do marcel vamos lá vamos lá achei de poltrona como nem tem disse subsolo aí cadê o quarto do a suíte real do do pizza da inédia tudo ajeitando as camisetas do peter ó vai ter cueca freada do peter aqui com certeza eu não posso gravar vídeo não e caralho maluco chegou chegou o zelador porra se liga rapaziada achei que o estúdio foi ficar levar dinheiro tudo nossa moleque olha esse estúdio ai o maluco tá ali junto para ver se não some nada o filho dele ala pica-pau pica-pau ele conhece pica-pau mulher maravilha mulher maravilha ele conhece que a parada antiga né taz mania só que ele sabe mesmo super aqui aqui eu falei aqui o nacional kid aqui ó o nacional kid aqui cara não falei essas porra ele conhece agora naruto dragon ball z não conhece não não sabe sacanada dessas porra cara é assim mesmo que o que os caras falam pra ele no canal dele o que é isso é um merda não sabe nada de sabe nada de esse dragão ball z imagina imagina a quantidade de comentário que ele não recebe assim teve um vídeo que ele fez peter da e nerd acho que quem ia vencer a luta sei lá se era o goku ou não sei quem não será goku ou naruto caralho que nem eu queria matar ele nego foi lá na e nerd manson protestar goku batman é não lembra não lembra mas é na porra assim irritou os fãs né é procurou né procurou muito lindo moleque olha isso tirando o brento tá lindo demais demais tá muito tirado muito tirado mesmo a nossa muito caralho o e nerd ele segue o canal cara olha o monitor da e nerd qual é esse monitor aí é o o monitor soviético cara o e nerd segue o canal ele comprou esse monitor depois que ele viu o meu vídeo é o r55 monitor da e nerd tirado muito tirado mesmo não tá de ficar olhando viado qual quadro é que o voador cavaleiro viado o encabulado homem pau é o torreiro fantoma não sério calo naquele vídeo que ele gravou com seu avô ele mostrava as imagens e tirado caraca tirado que irado nossa muito tirado moleque olha isso falei pouco irado agora top demais e se liga rapaziada que era para ser tipo um salão de jogos olha a mesa o cara levaram maluco vai de na casa do filho só o peter tirou tudo para fazer o estúdio dele o peter vai chegar e vai chegar lombrando a ser maluco tudo na porrada vai chegar lombrando a mesa de sinuca que tinha oficial galera era um salão de jogos maravilhoso mas enfim por motivos profissionais virou o estúdiozinho do peter que não está pronto ainda como vocês podem ver marcel é um incompetente que até agora não ficou pronto caraca o leo b aqui tá bolado casa toda feia e bagunçada que isso é porque quando o peter da e nerd faz sai os ratos fazem a festa ou seja não vai durar não vai dar uma semana galera botou é três dias assim vai aí que vai ser o cenário aqui que você será do nerd games a princípio e qual é a ideia tipo a fez um canal com o br sério fez um canal com o br gtrp não adianta nem tentar porque o que vai aparecer de gente falando que não sabe o que é gta acaba o teu canal aí não adianta nem tentar porque o que vai aparecer de gente falando cê é louco mano cara tem um canal de games e não sabe o que é gta só tá aí porque é filho do grande peter da e nerd puta que o pariu meu deus do céu vai te agredir na rua vai te agredir aí vai porra vai jogar cocô de cachorro dentro da 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 piscina da e nerd caralho fiquei até com pena agora do branda e nerd puta que pariu não pode fazer essa piada cara caralho doideira esse canal maluco invadiu a mansão do peter da e medica ele só tem mil inscritos cara não deu certo canal dele não